E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, cara, eu gosto dessa capa. A música também é bem legal. Então, eu gosto de apreciar essa paisagem. É, cara. Mas vamos lá? Oh, yeah. 240, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Preciso gastar. Gastar o perito ou não? Ah, o que mais? Eu não sei se eu consigo colocar level 80, cara. Eu tô focado no level 80. Aí tem que upar aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu adicionar a miguetes. Ah, tem que upar, né? Um level aqui. Um level 50. Wave 1. Level 50. Então... Ah, man... Aí... Então, vamos pegar aqui todos os... Yeah, yeah! Estelar best! Aí, eu vou pegar os presentinhos diários... E pegar mais prata aqui, né? Vou gastar meu... Meus cristais... Ah, o que mais? Storage... Tem que gastar alguma coisa... Ah, tem que gastar esse aqui... Eu vou... Eu vou... Puxar pra arma... Ah, personal file... Eu vou fazer... Esse aqui... A Life... Eu vou... Eu vou gastar também... Ah, eu vou pegar... A Chan-Ching... Vou ver se dá para ocupar algumas aqui... Xing-Ching... Xing-Ching... Vamos para a base... Oh, peças do quebra-cabeça... Oh, peças do quebra-cabeça... Ah, não... Oh, Xing-Ching... Quer falar comigo... Xing-Ching... Cadê? 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 Eu vou interromper o seu Yoga... Yoga... Make sure to get some rest... Ah... O que você gosta? Apple Pie... Nham-Nham-Nham-Nham-Nham... É... Gostar de Sausage... É... É forro, né? Hehehehe... Eu vou colocar um... Apple Pie... Ah... Que interessante... A Xing-Ching... É culta... Ela gosta de ler livros... Ah... Interessante... 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 E... A Misturadora... É... Então... A falta só mais dois presentinhos para alegrar a minha amada. O que eu vou fazer nesse vídeo? Fight, despete. Tutu 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 tutu. Faz um tempo que eu não jogo esse Bud Island, mas não tem o que fazer, já peguei tudo. Será que eu consigo pegar o Bomberman desse jeito? Eu não sabia que tinha esse aqui. Será que eu consegui? Do peixe eu consegui, capture list. Cara, eu não consigo pegar essa bosta desse Bomberman. É o único que tá, tá faltando. Curulho velho. Eu só vou. Nossa. Caraca, eu vou colocar tchanchinho. Caraca, eu vou colocar aqui. Tá bom, tá bom. Não quero jogar mesmo. O que que é isso? O que que eu ganho aqui? Logística, preparação. A diferença entre victor e defeat. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a Xing Xing. Você vai pra cá. Esse aqui vai ser a Life. Esse aqui vai ser a... Eu não soube. Eu não soube. Eu vou conseguir o que é isso. Eu não posso poderá-lo falar. Eu vou colocar aqui. Eu tenho certeza de onde eu soube. Eu não posso. Eu não tenho certeza de tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bosta. Isso. Cara, eu estou gostando muito dessa habilidade da Yao. Ah, vagabundo. Você estava escondendo aqui. Ah, vagabundo. Acabou, 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 acabou. Yeah, por que ela não pula? Ela não pula. Não sei pra que que é, mas verde é melhor do que o branco. Battle Supply. Random Event. Ah, bosta. Só tem item bosta. Eu não quero item de Relin. Eu não preciso de Relin. Abre, caralho. Filhinho, eu tenho de sobra. Graças a minha Xinxing. Enี่ force, Terror. TargetετεC9. Terror. Terror. Respawn Fur Venha Vai tomar um super ultra mega especial da Fada Maluca Fada Maluca Fada Maluca Find miss Maluca Fada Maluca Fada Maluca Fada Maluca Fada Maluca Fada Maluca Doce Fado Maluca Tive Tive o que tem no próximo na próxima porta a próxima porta da esperança o tributo ao silvio santos né é deixar saudades se vissar sem o que você quer vinha 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 oi 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 Ah, bosta! Acabou! 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 Cadê? 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 Oh, bosta! Por que eu não consigo selecionar? Eu não consigo pegar esse aqui. Tá bugado esse jogo! Oh! Really? Tem! Venha! Isso! Fique mais perto! Ah! Fada maluca! Fada maluca! Oh, bosta! Eu não consegui soltar especial quando eu estava dentro daquele círculo. Fada maluca! Fada maluca! Muitos turnais podem me achar ainda. Oh, fã, 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 fã. Lャação, fã! Fuuuuh! Fuuuuh! Trate na... Não... Ah, cara. Só tem.... Olha, cada damage... Por que eu não consigo selecionar? Quantos pontos? O3N20 Buffy Tem algum... Tactical Interference? Não tem Cara, a habilidade que eu mais tenho medo é... Cada tiro tira meu HP Cara, é a habilidade mais... Mais... Mais jurisdicional que esse jogo já colocou Que bom... Que bom... Que bom... Que bom... Fui... Que bom... Oh, meu Deus For Mano, por que eu não consigo selecionar? Xtreme Crazy, que bosta, não consegui gastar. Eu fui juntando ele. Ah, mano. Ah, mano. Oof, oof, oof. FUR! Oof, oof, oof. Oof, oof. Ah, ah. Ah, ah. Que desca-de. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. As suprimentos estão em lugar. Fale! Maldito... Fale! 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 Matei! O ó... Eu vou pra isso aqui! oi é o próximo porque aí não defesa ou esse é interessante 300 cara let's put them and snipers ou subi machine gun é preciso disso aqui critical rate the birth refresh Cara, tinha um negócio de você fazer o joguinho, né? Cara, eu não sei de que tá esse negócio. Oh, yeah! Challenge. Easy, vou tentar no modo normal. Eu vou trocar pelo Fur, eu gostei dela. Fur! No! Fully loaded. Oh, bosta! Fala da maluca! 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 Mata, 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 mata! Mata, mata! Cadê? Cadê você? Oh, bosta! Aêêêêêêêêêê! O que que eu ganho? Oh, yeah! Cara, hard! Vou tentar o hard, vai! Hard acho que eu vou apanhar, mas... Vamos tentar! Cuid! Por que eu dei cuido? Por que eu troquei os botões? Esse aqui... Isso! Agora sim! Ah! Eu cafundi os botões! O que eu vou apanhar? Fico! Eu vou pegar o barco. Acai! 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 De sua costa O que é isso? 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 Eu já fiz, vamos tentar esse aqui. Fissure, eu não sei pra que serve. Vamos começar a Combination. Oh, bosta. Estou esperando. Ué? Só isso? É... Gerenciado. Ah, tem que gastar essa porcaria. Viu-chi. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Netmary! Bosta! Vou ter que gastar mais um. Abissão Não há mais Tivemos Fundo Tivemos 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 Ou já? Nossa! Eu já terminei. Olha, trial, já fiz. Vidya. Ah, essa xing-xing. Try new. Já testei, já testei, já testei. Uh! Eu tenho 10 eco. Cara, será que eu consigo? Olho no lance. Ah, não ganhei. Que cocô, velho. Ah, velho. Eu não ganhei. Ah, eu tenho a Haru. Ah, tá de brinque. Ah, que cocô, velho. Ah, eu queria Vidya. Ah, que coisa é esta? Ah, é só isso. Não, não. Ah, que coisa é esta? Tem uma outra skin dela. Tem uma outra skin. Eu só quero ouvir japonês. Eu só quero ouvir palavras de 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 japonês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, vamos lá. Foda maluca 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 Foda maluca